Oi galera, eu sou cientista, primeiramente, e passem essa meta. Pausa. Ha ha ha, então vou dormir com o Enfrenic. Pausa. Voltei galera. Galera, não, o Enfrenic tá dentro daquele olho, filma ali. Galera, o Enfrenic tá dentro daquele olho. Pausa. Toma essa, olho do Enfrenic. Pausa. Galera, eu vou levar esse cientista pra uma armadilha. Vem cá, cientista, pausa. Tem uma lua ali. Ai. Galera, eu tô num raio da morte. Pausa. Cientista morreu, galera. Por enquanto. Galera, pausa. 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 Temos numa festa, galera. Só que tem um problema, galera. A gente tá em três da manhã, galera. Pausa. Eu vou pedir alguma comida. Já volto, galera. Já volto, galera. Palma, palma. Alguém pediu uma pizza? Por que não pediu? Palma, palma. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, calma aí. Filma ali. Galera. Galera. O Rogê foi desaparecido. Galera. Galera. Olha aqui. Às três da manhã. Foi agora, galera. Meu Deus. Olha o que eu achei aqui. Toma, Cientista. Pausa. Pausa, galera. Toma essa, Cientista. Toma essa. Toma essa. Tchau, galera.